Por que pediram pra eu reagir? Beleza. Ih, pessoal, o Salsa reagiu mesmo que o Tupa fez. Vamos ver. Tô até com medo, gente. Eu também tô com medo. Eu quero muito ver errado. Cara, eu tô com muito medo do Tupa nesse momento. Tô com muito medo. Sabe por que eu tô com medo? Vamos ver, ó. Tô aqui no Zap aqui pra ver. Não, não, não. Ah. 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 Calma, eu tô tendo ataque de raiva, gente